Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E hoje queria tocar num tópico que chega de certa maneira a irritar-me um pouco Vamos colocar esta situação Estou eu muito bem a ver a minha streamzinha de vamos dizer Monday Night Raw Como faço sempre Tudo bem, chatzinho ao lado como estou no Resident Notícias, estou lá muito bem Vou deixando nos comentários quando acho que é necessário, dando uns bans E depois há certas e determinadas pessoas que começam a X, Y e Z Olha, é aquele gajo, aquele gajo é um jobber Zack Ryderick é um jobber do carago Justin Gabriel é um jobber do carago Os 3MB são uma camada de jobbers, nem deviam estar na WWE Mas vocês estão-se a contrariar um pouco Porquê? Porque eu acho que muita gente não tem noção do que é o termo de jobber Ouvem uma palavra, associam uma pessoa, pronto, aquilo é um jobber E nem sabem o que aquilo é Para já, a primeira coisa a fazer é O que é que é o job? Fazer o job Fazer o job é perder Não significa exatamente perder o combate Mas ficar por baixo Ficar under Enquanto o adversário fica por cima Fica como se fosse fazer over Vamos dizer, por exemplo Um combate entre O Heath Slater E Vamos pegar em, sei lá, Wade Barrett Wade Barrett ganha O Heath Slater está a fazer o job Mas e se agora pegarmos Por exemplo Sim, já sabemos O Heath Slater é um jobber Prontos Mas Agora se pegarmos Num combate entre o Seamus E o Wade Barrett E o Wade Barrett Perde O Seamus é um jobber Aliás O O Barrett é um jobber Não Ele está a fazer O job Quando o Ziggler perde E eu vejo tanta gente a dizer Ah Agora o Ziggler É um jobber Ou porque o Ziggler agora Anda a perder para o campeão dos Estados Unidos Dean Ambrose Ah O Ziggler agora voltou a ser jobber Não O Ziggler está a fazer O job E vamos lá Temos de ver aqui uma coisa Se uma pessoa Pode fazer o job E não perder Nada com isso Não ficar com a sua reputação E com a sua Com o seu Como as pessoas o veem Como o público o vê Se isso não o danificar Se não ficar danificado De qualquer maneira Não há problema Se o Dolph Ziggler Perder para o Dean Ambrose Não há problema nenhum Se por exemplo Um John Cena Perdesse para um Heath Slater Limpo Claro E seria uma coisa Muito mais Ok Não Não está bem Nesse caso Porque é assim As pessoas também não percebem Ah Jobbers São os mais fracos Jobbers são os mais fracos E depois Daí se chamarem Jobbers Jobbers Job Trabalho Qual é o trabalho deles? Dos verdadeiros jobbers Os puros Mesmo Que estão lá Praticamente só para perder Perder Porque é assim Imaginem o seguinte Entrava Uma nova estrela Na Aliás Vamos pegar nos Nos matadores Que vão se estrear em breve Na WWE Os matadores chegavam E começavam a ganhar E vamos dizer que os Jobbers tinham desaparecido Já não havia 3MB Já não havia As equipas As tech teams De jobbers Que há Nem aquelas equipas De ocasião Era só A divisão Tag team No seu pico Shield Usos Prime time players Era por aí Basicamente Real Americans Prontos Essa era a divisão De equipas Os matadores chegavam E iam começar Logo A ganhar Os shield Os prime time players Os usos Os real Americans Que sentido é que isso faria? Afinal de contas E sim Afinal Apesar de Os matadores Ser o primo épico Temos de partir pelo princípio Como aquela personagem é nova Eles estão No patamar mais baixo Para eles chegarem Ao próximo patamar Eles têm De vencer Jobbers É para isso que eles lá estão Jobbers também são conhecidos Como Enhancement Talent Isto quer dizer Que eles estão lá Para fazer os outros Parecerem melhores Do que são O grande objetivo De um jobber É Que no final do combate O homem que está Deitado no chão Fique completamente esquecido E tu fiques a pensar Porra Aquele gajo Teve uma vitória Muita boa Aquele gajo Fez uma vitória Do caralho Aquele gajo É bom Esse é o objetivo De um jobber Agora Existem dois tipos De jobbers Existem sim Os jobbers Puros Os nível mais baixos Imaginem um Os 3MB E depois Há os jobbers Chamados Jobbers To the stars Que é aquela malta Que vence Os jobbers De base Mas que perde Para as estrelas Para os main eventers Para o upper middle Para o upper middle card Por exemplo Um Barrett Que consegue Devastar completamente Um Heath Slater Mas perde para um Seamus Mas perde para um Randy Orton Mas perde para um Daniel Bryan R-Truth Que consegue aguentar-se na boa Contra um Drew McIntyre Mas vai perder contra um CM Punk Vai perder contra um John Cena Kofi Kingston Que sim É um upper middle card É o homem que está no mid card Que nem avança para cima Nem sai para baixo É um homem que consegue Perfeitamente derrotar Um Qualquer um Qualquer jobber Da WWE Mas Passar do nível De onde está Não consegue Não consegue Ir para o main event E não consegue derrotar Os grandes Os major players E pronto O jobber Que a gente não queria Que fosse jobber O Antonio Cesaro Que muita gente já diz Ah esse é mesmo jobber mesmo Eu acho que não Eu acho que Já lhe deram tanta credibilidade Que o homem já está mesmo É mesmo só Jobber to the stars E sim Eu sei que vocês estão a pensar O Santino não é uma estrela É o regresso Ele deu ao homem um descanso E é assim Eles estão lá Acima de tudo Para parecer os outros Fazer os outros Parecerem Alguma coisa O que é que isto quer dizer Um jobber Não é Mal lutador Muito pelo contrário É bom É um bom Só um bom lutador Consegue fazer o outro Parecer ainda melhor Do que ele já é E o exemplo primário disso É mesmo o Cesaro O Cesaro consegue O Cesaro e o Ziggler O Ziggler Vende que nem um campeão Mas o Cesaro Faz ao parecer forte E depois ser derrotado Da maneira que é Porque ele consegue ser Chamo-lhe o Swiss Superman Consegue ser forte Mas depois tem as suas fraquezas Que são exploradas E depois é derrotado E o adversário que derrota o Cesaro Parece Ou pelo menos o objetivo é Parecer forte Agora Nestes tempos contemporâneos O grande jobber Que se pode apontar O D a dizer Tu és o jobber Cá do sítio És o master jobber És o jobber És o jobber dos jobbers Acho que É o Islater O que não quer dizer Nada de mal dele Quer dizer que Para já É o maior jobber Na atualidade É o jobber De topo Mais ou menos Na WWE Mas Sem dúvida O maior jobber De todos os tempos Vocês já devem saber O que é que eu vou falar Nada mais Nada menos Que O Brooklyn Brawler Esse homem Tem um Win-loss record Que É danado Mas é assim Jobber Ah jobber Muitos começam como jobbers E depois tornam-se estrelas Não Não me parece possível Jobber é jobber para a vida O pessoal começa sempre por baixo No wrestling começa sempre por baixo Só o baixo assim Lançado para o topo Se tiver Já pá Família Nome de família E mesmo assim Começa sempre por baixo No wrestling Mas é assim Um jobber Não pode sair de ser jobber E possivelmente vir a ser qualquer coisa Claro que pode Dou-vos um exemplo O nome PJ Polaco Diz-vos já alguma coisa? Um jobber na WWE Se calhar vocês não conhecem por esse nome Se calhar conhecem o homem pelo nome de Justin Credible Sim Justin Credible Que começou por ser um Mero Jobber E um bom Mero jobber Na WWE Que depois teve O seu tempinho como Aldo Montoya Esteve na ECW E foi campeão Da ECW Um homem que começou como jobber Na WWE Por isso Então se ele era jobber Era mal lutador Como é que podia? Se o homem fosse mal lutador Não tinha chegado onde chegou E não tinha ganho os títulos Que ganhou Foi campeão da ECW Campeão de tech team na ECW Chegou a ser Acho Oito vezes campeão hardcore na WWE E barra F Por isso O que eu estou a tentar dizer aqui é Ser um jobber Não é nem mau para a carreira Nem mau para a carteira Um jobber O que é que significa ser um jobber? Antes tudo Significa que tens trabalho E na indústria de wrestling Nem sempre é possível ter Um trabalho assim Semanal Na maior empresa Da atualidade Estás a perder? O que é que isso interessa? É wrestling É Segues O que te é dito Fazes o teu trabalho Fazes O teu job? É aquele É aquele Aquele velho mote do Pay me pay me Estás-me a pagar? Epá Até podes contar até 100 E eu vou estar no chão Porque esse É o propósito deles E são importantes Porque Bem Há pessoas que simplesmente se recusam a fazer o jobber Sim Estou a olhar para ti Hulk Hogan Por isso Jobbers Sim pessoal Não são maus Não são Zeninguens que não vão a lado nenhum Jobbers São importantes Dentro da indústria de wrestling E nunca se esqueçam disso Não pensem que são Maus lutadores Porque Não são São talentos de desenvolvimento Em desenvolvimento A desenvolver E são Importantes Acima de tudo Espero que tenha Conseguido mudar Algumas mentes Sobre Ah Quem perde São só os fracos Os 3MB são uma treta Porque só perdem Não Os 3MB até são bastante bons Por fazer o seu trabalho Bem E afinal de contas Estão na WWE Mas isto que eu falei aqui Inclui-se para Todos os jobbers Nível geral Não é só WWE Seja nas independentes Seja na TNA Ei É trabalho Este é o vídeo meus amigos Vamos passar agora Para o nosso finisher De destaque de hoje Que eu tinha de buscar Um finisher De um jobber Que a gente conhece tão bem Um jobber que a gente Adora Ver a ser derrotado Nada mais nada menos Que o senhor Heath Slater O One Man Band Não Agora já é Three Man Band Mas ele quando era One Man Band Eu achei Era muito mais engraçado O finisher De destaque É o finisher dele O smash hit Que na sua essência É um Elevated DDT Que não é nada mal Que aquilo Quando ele levanta E aquilo cai Parece que ainda cai Com mais impacto E é mesmo um smash Hit Perceberam? Smash Hit Ah Mas é engraçado Porque E para quem joga Os jogos da WWE Sabe isto Quando Que se cria Um wrestler Num jogo da WWE O finisher Default Totalmente Default Sem sequer escolher nada É um DDT Por isso Não querem dizer Que o Heath Slater Não sabe fazer mais Mas Pronto Coincidência Não é? Mas bem Meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Mais uma vez No meu vídeo Como sempre Não deixem de passar Pela página oficial Do Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial E também vos aconselho A passar Pela vanguarda Da luta livre A maior EFED Cá em Portugal Se gostam Do conceito De uma EFED De participar Numa comunidade Fazer shows É uma coisa Que se eu pudesse A sério Que já tive Ideias de Fazer uma Ou de participar Numa Infelizmente Já não tenho muito tempo No entanto Se nunca Ouviram falar Da ideia E querem Dá uma Querem experimentar Ou se Por acaso Já são Experienciados Na coisa Mas querem Ir para a melhor Querem ir Para o topo Vanguarda da luta livre Aconselho-lhes Do meu amigo Meus amigos O link está na descrição E Como sempre Como sempre não Desde a semana passada Mas Agora também Esta quinta-feira Sem falta Venham assistir Ao Battle Royal Como sempre Aqui no canal Do Smartphone E no Wrestling Notícias Por volta Das 10 da noite Por isso Meus amigos Até o próximo episódio Fiquem bem